Música O gesto que eu não fiz O olhar que te faria mais feliz E você agora vai dizer que sim Vai parecer de novo só brindar pra mim Quero lembrar o bagaçom da minha cor O dia que nasceu a nossa alma O que pode perder? O tempo vai trazer Quantas coisas juntos vamos conseguir E é tão bom, senha, uma vida por você Um futuro que ainda tem Como um novento e feio de sangue Sobre o norte do mar A mardinha de caldo e noites de lua Pra recordar cada som, cada dia No dia em que nasceu a nossa alma A mardinha de caldo e noites de lua Música O que é que te pego aqui pra nós E você falou Uma só palavra que ninguém me falou O beijo que eu dei O gesto que eu vi O olhar que te faria mais feliz E você agora vai dizer que sim Vai parecer de novo só brindar pra mim A mardinha de caldo e noites de lua 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 Obrigado.